Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui não tá nada bem, tá? Bom, queria avisar pra vocês que hoje, domingo, não vai ter vídeo no meu canal. Sabe por quê? Ó, esse meu vizinho, careca, cabeça de ovo, filha de uma... Tá? Eu tô tentando puxar da calma, vamos lá. Já faz 47 minutos que eu tô tentando gravar meu vídeo e não tá sendo possível. Porque esse... Merda! Não deixa. E olha, gente, eu espero que vocês me entendam. Tá me entendendo? Lá nos meus stories do meu Instagram, Eu tô quebrando tudo lá, tá me entendendo? Se você não me segue por lá, me segue lá, Darico, Anderlani e Pedro. Tá me entendendo? E vai lá ver os stories pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Mas seguinte, eu desci pra gravar, né? Hoje o vídeo ia ser no carro. Desci pra gravar meu vídeo e esse merda começou a ouvir as músicas no alto. E eu não tô conseguindo gravar meu vídeo. E eu queria avisar pra vocês que não tem como eu gravar meu vídeo. Eu já tentei, só que o barulho da música fica de fundo. Agora pronto. Era só o que me faltava, as fogos também. Dá pra como passar o carro da Globeleza aqui também? É hoje que eu mato alguém e eu vou preso. Gente, eu quero que vocês me entendam, tá? Hoje não vai ter mais vídeo porque, ó, gente, já é 4 horas, 4, 5 horas. A luz já tá se pondo. Vai fazer uma hora que eu tô tentando gravar meu vídeo. Uma hora, mano. Dava pra mim gravar uns dois vídeos, três no máximo. E eu não tô conseguindo, gente. E eu espero que vocês entendam, tá? Hoje não vai ter vídeo, tá? Só queria avisar isso pra vocês que não vai ser possível, gente. Se achando, opa, que esse carro veio gozinho 2003. Essa véia fumando também. Ela que joga as bitucas de cigarro aqui no quintal que ela vai ver só. Bom, gente, é isso, tá? Eu queria avisar isso pra vocês. Ó, ele abaixou a música. Vocês acham que ele vai abaixar? Ele vai aumentar. Ó, peraí. Eu também achava isso, que a música ia abaixando. Eu achei que ele ia abaixar tudo. Mas não, ele vai aumentar de novo. Quer ver? Ó. Peraí, tá? Aumenta logo, sua merda. Tô com paciência, não. Essa mulher tá me chamando ou é impressão minha? Porque se tiver, eu não vou aparecer. Tô nem aí. Viu, gente? Ele tinha parado a música. Eu desci pro carro pra gravar. Ele aumentou e eu subi aqui pro quarto de novo. Não me peçam paciência, que é uma coisa que eu não tenho. Eu já não tenho. Agora também, vou pegar isso aqui, ó. Enfiar no... ...dele. Vai subir rasgando. Não, ele quer chamar atenção, na moral. Se tivesse lavando uma BMW, uma Ferrari, golzinha do AMI 3. Ué, que ridículo. Bom, gente, esse é o meu aviso de hoje, tá? No outro final de semana vai ter vídeo pra vocês. Aí eu vou tentar postar pra vocês no sábado e no domingo pra compensar hoje, que não vai ter vídeo, tá bom? Bom, gente, é isso. Ai, eu tô com muita vontade de chorar, gente. Mas é isso. No próximo final de semana vai ter vídeo no sábado e no domingo pra compensar vocês, tá me entendendo? E é isso aí, gente. Beijo, amo muito vocês. Espero que vocês me entendam. E não vai parar de ter vídeo nesse canal, tá me entendendo? Só não vai ter hoje. Por causa desse... Né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês me entendam. Beijo. Amo muito vocês. Obrigado por tudo. Um beijo, é nóis, falou. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Beijo.